Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Aviso importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa Vem chacoalhando, vem chacoalhando, deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha, só maluca, mas eu tô pedindo sem reclama, hoje eu quero ouvir tu chacoalhar Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Chacoalha pro GG até ficar cansada Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, avisa importante Se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando É o Lelé do Nefini, deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha, só maluca, mas eu tô pedindo sem reclama, hoje eu quero ouvir tu chacoalhar Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Chacoalha pro GG até ficar cansada Vai chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando Deixa eu dar uma conferida na sua bunda, toma sentadinha, só maluca Mas eu tô pedindo sem reclamar, hoje eu quero ver tu chacoalhar Bem chacoalhado, bem chacoalhado, bem chacoalhado, bem chacoalhado Chacoalha pro GG até ficar cansada Chacoalha o bondão Chacoalha o bondão Chacoalha o bondão Chacoalha o bondão É o Lê Neto, né fi?